O vídeo do sistema de segurança mostra a ação do bandido. O homem de calça comprida e camisa listrada entra na loja já anunciando o assalto. Tirou a arma da cintura e apontou para a atendente. Já chegou anunciando, mandando passar lá para trás, ficar calada, não falar nada, não grita. Mais cinco mulheres foram feitas reféns durante dez minutos. A ousadia foi tanta que o criminoso ainda obrigou uma delas a mudar a câmera do vídeo monitoramento de posição. Ele ficou gritando, vira a câmera, vira a câmera. Eu levantei lá e bati a mão e virei a câmera lá, porque ele não estava filmando ele. Do depósito, o assaltante seguiu aqui para a recepção da loja e obrigou uma das funcionárias a pegar mais dinheiro que estava em uma gaveta. Na hora, tinham dois clientes aqui no estabelecimento. Ele disfarçou, pegou o dinheiro e ainda deu tchau para quem estava aqui. Na hora que ele pegou o dinheiro na mão, ele ainda deu tchau e saiu. Esta foi a terceira vez em três meses que a empresa de refrigeração, que fica na avenida principal do bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi assaltada. Ontem, o bandido levou 300 reais, três celulares das funcionárias e um tablet. Na terceira vez, já fui muito mais além, ter vindo até o call center, assustar todas as meninas que estavam lá e amedrontar mesmo a gente.